Vocês lembram bem de Ben Henderson, o rapaz que parecia Mogli, o menino lobo, ex-campeão peso leve do UFC, que depois fez até boas lutas como o meio médio, com 77 quilos, chegou até a vencer por decisão dividida, Jorge Masvidal, o rapaz que está no topo dessa divisão hoje em dia, e quando o seu contrato expirou, aceitou uma proposta do Bellator para recomeçar a carreira, ter mais protagonismo, tentar ser campeão novamente, e teve uma jornada de altos e baixos, 3 vitórias e 3 derrotas, foi recebido por uma bucha de canhão, pelo nome que tem, pela capacidade promocional, já lutou pelo cinturão dos meio médio, e ficou gritante a diferença de tamanho dele para o Andrei Koreskov, apanhou muito, depois perdeu também para o brasileiro Patrick Pitbull, com 70 quilos, e para o atual campeão, Michael Chandler, também numa luta bem equilibrada, que acabou sendo decidida por alguns detalhes, ele venceu o Patrício Pitbull, campeão até 66 quilos, numa super luta, o Patrício acabou se lesionando, depois o Roger Huerta, veteraníssimo, e o Saad Awad, ele luta esse sábado com o Adam Picolotti, no Bellator 220. Mas me chamou a atenção uma declaração dele, essa semana, em coletiva de imprensa, quando perguntado se ele não sentia saudade do UFC, falta de estar nos holofotes, de ser propagandeado pela maior máquina promocional do mundo do MMA, ele não achava que estava escondido no Bellator, pouca gente ainda fala dele, e a resposta foi categoricamente não, não sente falta, abre aspas. Cara, lá às vezes você está com 6 ou 7 vitórias consecutivas e não consegue um tarot shot, as coisas não vão da sua forma, tem muita coisa, muita política, e você às vezes não é conhecido pelo que você faz dentro da jaula, mas fora. Isso estraga as coisas para mim, porque eu sou bem chato fora do octógono, eu sou apenas um trabalhador, que gosta de trabalhar duro dentro da academia. Não sou o cara que diz coisas absurdas apenas para ter mais seguidores no Twitter, ou pozo, seminu, para ter mais seguidores no Instagram. Eu não vou dizer uma coisa estúpida apenas para ter atenção. Agradeço a Deus por não ter que lidar mais com essa parte do trabalho. E no UFC essa é a rota que você tem que seguir, dizer coisas estúpidas, usar óculos escuros em ambientes fechados, usar casaco de pele. Em primeiro lugar, claro, palmas para Ben Henderson, isso significa ter uma personalidade, você não vai fazer algo porque está dando certo para outra pessoa, que às vezes tem carisma, outra condição. Você faz o que funciona para você, o que parece justo. Acho que o ponto mais importante é você olhar para si próprio, entender a sua natureza. Você é engraçado? Você é um bom comunicador? Você escreve bem? Você tem boas sacadas? Ou nada disso, só parar de estrangular, botar para baixo e nocautear. E aí, ir adaptando. O meu contraponto é que você não precisa ser maniqueísta, só 8 ou 80. No caso do Ben Henderson, ele não gosta da outra parte da profissão. Mas isso não quer dizer que ao longo dos últimos anos, a profissão lutador de MMA, ela não tenha sofrido muitas alterações. E, claro, é óbvio que no UFC o mérito comercial fala mais alto do que o mérito esportivo. Então, tem muitos casos aí de injustiça de atletas com longas séries de vitórias, mas que não são tão chamativos, que são bypassados por quem não tem uma série tão grande, mas é mais chamativo. Mas, por outro lado, também, caras como Chuck Liddell, Ronda Rousey, Brock Lesnar, Conor McGregor, que, claro, ficam com o pedaço maior da torta, fazem o bolo crescer para todo mundo. Então, esses grandes figurões que aumentam a margem de lucro do UFC, também, por tabela, permitem que caras mais introspectivos, como o Ben Henderson, apareçam. E é por isso que ele recebeu uma proposta mais vantajosa do Bellator, por anos e anos e anos de exposição pela máquina do UFC. Além de, claro, ele ser um lutador formidável, e todas as incontáveis horas que ele gastou dentro da academia. Não adianta só você ser propagandeado, se você só perder, como no caso do CM Punk, por exemplo. Ben Henderson é ex-campeão do mundo. Porque a equação é simples, o UFC é um intermediário entre atletas e fãs. Quanto mais fãs você atrair, botar de bumbum na cadeira, ou fazer o PPV ser comprado, mais o UFC vai te pagar. Então, se ninguém se importa com o seu trabalho, ninguém sabe quem você é, não adianta reclamar de falta de oportunidade, de bolsa baixa, de perseguição e por aí vai. E eu ainda acho que a forma mais eficiente de chamar atenção no MMA, ser conhecido por todo mundo, ser seguido, ter uma legião de fãs, é nocauteando e finalizando. Se você nocautear todo mundo e finalizar todo mundo, você não precisa falar uma palavra que você será uma pessoa bem conhecida. Mas esse é um esporte duro demais, concorrência enorme, multidisciplinar. É difícil você ter um 27-0 como o Habib. Difícil não, é o único 27-0. Talvez botando o John Jones aí na conta, né? Que muita gente não conta aquela derrota pro Matt Hamill. É um, dois, são dois, três, quatro na história do MMA, que conseguem chegar nesse patamar de vencer, 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 vencer. 99,9999% dos outros atletas não terão essa experiência, essa oportunidade. Então, produzir conteúdo, e não precisa ser xingamento, trash talk, ameaça, sacanear a fé do outro. Produção de conteúdo puro e simples é um caminho para você também conquistar certas coisas. Ainda mais que hoje, em 2019, com a internet, com as massas nas redes sociais, você consegue ser notado, sim. Um bom exemplo, por exemplo, o Vitor Miranda, ex-lutador do UFC, que tem canal aqui no YouTube com mais de 200 mil inscritos, redes sociais com bastante gente, abriu uma academia agora em Joinville. E tenho certeza que boa parte dos seus alunos, boa parte talvez não, mas alguns dos seus alunos são caras que acompanham o seu trabalho na rede social. E é um baita exemplo, é um autodidato. O cara aprendeu a filmar sozinho, a gravar, a botar vídeo no YouTube, a fazer edições profissionais, tudo para otimizar as chances da sua carreira. Porque o atleta profissional, o lutador de elite, ele tem uma janela de oportunidade muito curta e a vida é muito mais longa. Então você tentar moldar o seu próprio destino, criar oportunidades para aproveitar melhor essa janela é fundamental. E repito, não é necessário xingar a mãe do outro. Por exemplo, dois dos melhores trash talks, na minha opinião, do MMA são inocentes, até ingênuos. Jorge Sampierre dizendo para Matt Hughes que não está impressionado com a sua performance. Ou Yoel Romero apontando para Michael Bisping e dizendo Eu te amo, te vejo em breve. Então nesse ponto eu concordo com o Tio Sonic. Quando você nocauteia, finaliza ou tem uma vitória, o Joe Rogan, que é um dos donos dos maiores podcasts do mundo, está do seu lado e te dá um microfone e um nome não sai da sua boca, você não tenta pavimentar o caminho para o seu futuro, você perdeu uma grande oportunidade. É por isso que me irrita profundamente aquela batida e maldita frase Eu luto com quem o UFC quiser, né? E eu me refiro a coisa simples, estudar a própria categoria, conhecer o cenário no qual você está contido, quem está machucado, quem já tem luta marcada, quem é o melhor ranqueado que você pode conseguir uma oportunidade, qual card está chegando, qual é o melhor casamento para você, a melhor data. Porque gostando ou não, esse é o jogo da atenção do mundo, da internet e das redes sociais que a gente vive hoje em dia. Outro exemplo bobo, os lutadores trabalham para o UFC, que é uma empresa americana. Ok, esse é o seu primeiro ano, você tem duas, três lutas, mas você está no UFC 2, 3, 4, 5 anos e não saber falar duas palavras em inglês, se o seu sonho é lutar num card de pay-per-view para o mundo inteiro, estar num card principal, pegar os grandes nomes, essa é parte da natureza da sua profissão, falar na língua onde o maior público consumidor está consumindo. Enfim, meu ponto final é que entre o low profile Ben Henderson, o espalha-brasas, o maníaco, o Conor McGregor, existe todo um meio campo, muitas camadas, e o ideal, de repente, é achar um meio termo e um equilíbrio baseado na sua própria personalidade. Mas, claro, essa é apenas uma forma de ver a situação, os meus dois centavos, a minha narrativa. O que vocês acham? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Essa sexta-feira tem live, às 6 da tarde, 18 horas, e provavelmente vou falar sobre a próxima luta do Damian Maia, que está casada, quem quiser saber qual é, clica aqui, primeiro link na descrição, o Instagram do Seixo Round, também nos sigam por lá. Fechado? Um grande abraço a todos e até a próxima.